Música Fala pessoal, quinta-feira, estamos no meio da Copa do Mundo Amanhã tem jogo do Brasil, né? Brasil e Costa Rica E eu sei que como vocês vão fazer, acender churrasqueira Para fazer aquele churrasquinho, colocar aquela costelinha para comer pós-jogo Me surgiu a ideia de fazer uma receitinha bacana Para a gente aproveitar o calor da sua churrasqueira Aproveitar o fogo da sua churrasqueira E entre um tempo e outro aí, espero, esperamos que o Brasil esteja ganhando Amanhã já no intervalo, a gente fazer uma refeiçãozinha rápida Um café da manhã, bacana, feito na churrasqueira Eu tinha pensado em fazer um pão com bife Então vamos dar uma incrementada E qual que vai ser a brincadeira hoje aqui? Vamos fazer um pão com bife acebolado Direto na churrasqueira Enquanto você prepara o teu almoço de sexta-feira Comemorar a vitória do Brasil Esperamos que sim, né gente? A gente deixa um pãozinho com bife acebolado, bacana Feito na churrasqueira, bonitinho Para a gente comer no intervalo do jogo Então qual que vai ser a brincadeira aqui, pessoal? Eu tenho dois tipos de cebola aqui Cebola roxa e a cebola tradicional Posso usar um bichinho de colchão mole Posso usar um bichinho contra filé Eu vou usar o entrecô Que é uma carne que eu gosto É uma carne macia É uma carne com teor de gordura maior Tem um queijinho muzzarela Para dar aquela derretida E dar mais um sabor no queijo No nosso bife E tem um pãozinho francês Eu não vou inventar moda nenhuma A gente quer um negócio prático Que você tenha fácil na mão Então um pãozinho francês Vamos selar o pão para evitar que o sangue E que o líquido da nossa carne me amoleça demais Eu vou fazer essa carne ponto menos Como eu gosto Como o pessoal adora dizer Está crua, vai estar crua Se sim Então a gente vai dar aquela seladinha no pão Para não deixar que o pão amoleça tanto Então vamos lá Primeiro de tudo, gente Eu vou pegar e vou assar Essas cebolas, tá? Eu deixo ela com casca mesmo A casca vai proteger Eu preciso que a casca proteja ela Para eu poder depois usar ela Por completo Então eu vou jogar isso aqui diretamente Na labareda Ele vai queimar totalmente por fora Depois ele tira essa casca E vai usar só o miolo dela Vou jogar ela direto no nosso pão Ainda não Depois que ela estiver pronta Eu ainda vou dar uma puxadinha Com cachaça Uma cachaçinha no capricho Aqui, uma cachaçinha mineira Eu vou dar uma flambadinha com cachaça nela Antes de finalizar no nosso pão com bife Então eu vou jogar ela aqui já, ó Pertinho, pertinho da labareda E vou deixar que queime Não tem problema nenhum A gente vai tirar as cascas fora E ela pode queimar sem problema nenhum Enquanto isso, gente Está aqui o nosso entrecô Então vou cortar o nosso entrecôzinho Ele está com... Não tem como colocar ele no bife Nessa espessura Então vamos cortar ele um pouquinho mais fino Ó aí, ó Está aqui Tá prechadinho Um pouquinho mais fino Um dedo de espessura Vou usar um salzinho entrefino Lembrando, né gente No entrecô, o sal entrefino Você tem que usar Segurar um pouquinho a mão O sal entrefino Ele tem uma granulometria menorzinha O entrecô Ele já tem a firma mais aberta Ele tem bastante gordura Então a hora que eu... Se eu carregar demais Ele vai derreter Vai ficar com um sabor Muito salgado Vai ficar incomível Então eu tenho que... Vou pôr de um lado só Vou pôr pouquinho, pouquinho, pouquinho Depois se precisar A gente finaliza na cebola E já, já, já Esse entrecô aqui Vai para a grelha Então ó, coloquei bem pouquinho sal Gente O nosso pão Eu vou deixar aberto também Pãozinho francês normal, pessoal Da tua escolha Tá bem crocantezinho, ó Eu vou dar uma selada nele A hora que eu virar o entrecô Como eu faço ele bem perto do fogo Eu vou dar uma seladinha rápida nele Como eu falei na grelha Para evitar que o pão amoleça demais A hora que eu montar o nosso prato Então vejam como é simples Entrecô E o pãozinho para selar na grelha Finalizamos o entrecô Com queijinho multifarela Ou um queijo à sua escolha E depois eu pego a cebola Depois de pronta Flambo ela na cachaça Para finalizar nosso bife cebolado Nosso pão com bife cebolado Para a gente comemorar A vitória do Brasil amanhã Queria aproveitar, gente Depois da manhã, dia 23 A gente vai estar em Gramado Num evento super bacana Chamado O Churras Na Casa Vilfrido São mais de 10 estações Vai ter Cordeiro Patagônico Vai ter Costal de Chão Com muito show Pezembar Muita música Uma coisa bem bacana E a gente vai estar lá Com a nossa equipe Fazendo o tradicional vazio gaúcho A nossa fraldinha Então quem puder Quem puder Quem estiver aí Pela Serra Gaúcha A gente espera vocês lá dia 23 Um evento super bacana Vamos lá comer um vazio com a gente Gente, a cebola já tostou de um lado Então eu vou virar ela agora Vou aproveitar Já vou deixar a nossa frigideira esquentando O bruxo dela bem quente Para flambar a cebola na cachaça Já vou levar nosso entrecô 15, 20 centímetros da brasa E a hora que eu virar o entrecô Eu já coloco o pão também Para tostar E aí a gente monta tudo E finaliza o nosso buffet bolado Bem no capricho para vocês Vamos lá? Vamos lá! Gente, então ó, nossa cebola pronta. Então vocês vejam, a casca protege e a própria casca vai deixar ela cozinhar por dentro. Então tá aqui ó, eu vou descartar agora. A nossa cebola, tem que cuidar galera, porque fica muito, muito, muito quente. O ideal é até esfriar um pouco, como a gente não tem muito tempo aqui ó. Então eu corto um ladinho dela e espremo ó. E espremo, ela já sai inteira cozida ó. Corto um ladinho. E espremo, ela sai prontinha. E agora a gente vai fatiar essa cebolinha. Deixar a cebola fatiadinha. E vamos fondar na cachaça lá agora, enquanto o nosso entrecô está finalizando. Gente, nossa cebolinha pronta. Nosso pão tostadinho ó, crocantezinho. Vamos colocar o nosso bife aqui ó, com o queijinho derretido. E a nossa cebola na cachaça. Sobre o bife. Gente, está aqui a nossa receita dessa semana. Um bom bife acebolado. Faltou um ovinho né, fazer um bife a cavalo também. Um bom bife acebolado feito na churrasqueira. Juntando bife acebolado com o nosso pão com bife. E espero que vocês aproveitem. Espero que vocês comemorem o jogo do Brasil. No intervalinho, comendo um bom bife acebolado. E torcendo pela seleção na Copa. Obrigado pessoal. Gostou do vídeo? Clica aí no joinha pra gente. Compartilha o canal. E quinta-feira que vem, estamos aqui de volta no Clube da Carne TV. Muito obrigado. Gostou do vídeo?